Ê, isso é f*** boy, já do Dex, gay Blank Beats Production Esquerda, pão, yeah A little gang, bull a gang Já do Dex, f*** boy Ê, let's get it up Ê, barras de bomba pra tropas de Hiroshima Fatiga, putos, efeito e nicotina Perigoso, tipo viagem clandestina, Ê Buda-me, puto, tem que parar, fala diva Na mercado já do caro, tipo Iphone Um década atrás, tá na topo Icon Mistas tá palim, palim, tipo Lebron E niggas lepi mal, tipo pano Legos Fresh in Gucci, bless in pussy Desqueci, venença, gozina, come que jossi Capa, pisa, lubi, niggas tá na bully Saúda primeiro do resto, e pa choque, choque, ey Niggas, todo o dinheiro baira, misto em money A boi, melhor, te gera só, mambo, funny Rapper, faco, bata, quero, nunca te fale Sa boi, melhor, na B, porque está na Mali Rapper, cota, faze coro Na rua o cantarei, conheci por camisa, ouro Concurrencia está doente, logo tem que oferta, soro Niggas, bla, 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 manda pro sério Suéguis, nem legal, putos, nem chama modelo Sem falar o fraco, está na cedo, sou sincero, bro Chama favorito, tipo favorito, porque sou meu favorito Capa, não resolve o problema, ey Fresh em Gucci, fresh em pussy Diz que se venessa gosse, nago mega juicy Capa, pisa, lubi, niggas tá na bully Saúda primeiro do resto, e pa choque, choque M'fala, oush, essa ska tá comparada com yous Niggas abri pao que tira fous Bowa, misté pausa, só que yous M'fala, oush, essa ska tá comparada com yous Niggas abri pao que tira fous Bowa, misté pausa, só que yous Ey, you sure fucking burn, you sure do text, ey